MÚSICA Na sombra do passado eles se erguem Tramelei de um lado, nunca cede No outro canto frio e sombrio Gostando com seu olhar vazio Tuas casas mergulhadas no rancor Uma luta, tecidos no terror Décadas de ódio a ferver Qual destino vai prevalecer? Quem vai vencer essa guerra? Pela honra e glória eterna Tramelei e augusta no final Tuas famílias um destino fatal Cada golpe uma cicatriz aperta Cada palavra uma promessa incerta Corações gelados açoitados Em campos de batalhas manchados Enquanto as estrelas ouve e observam Que teus exantigos esperaram Quem sucumbirá na escuridão? Quem sucumbirá na escuridão? Ou brilhará na redenção? Quem vai vencer essa guerra? Pela honra e glória eterna Não verei e augusta no final Tuas famílias um destino fatal heio Who? ivals Outro